O Uber pode funcionar em Porto Alegre desde que regulamentado. Essa foi a conclusão de um estudo do Ministério Público sobre o serviço por aplicativo que passou a atuar em Porto Alegre em novembro. O projeto de lei sobre o funcionamento do Uber deveria ser apresentado ao Legislativo no fim do mês, mas a entrega foi adiada após reunião na Prefeitura da Capital. A proposta de regulamentação deve sair em 60 dias. Procurada para comentar os resultados do estudo, a Uber disse que não iria se manifestar. A presença dos carros da Uber nas ruas de Porto Alegre é uma realidade. Por isso, a preocupação de regularizar o serviço. O Ministério Público fez um levantamento jurídico sobre o tema e compartilhou os resultados com a Prefeitura da Capital. A primeira observação é de que a Uber pode, sim, atuar na cidade. Primeiro que o Uber pode funcionar, sim. É uma atividade econômica que prevista o seu funcionamento na Lei de Mobilidade Urbana Nacional, mas que, por outro lado, necessita, sim, de uma regulamentação. E só quem pode fazer essa regulamentação é a Prefeitura de Porto Alegre, através de um ato do prefeito. Com a apresentação do estudo realizado pelo Ministério Público, o prefeito José Fortunati decidiu adiar o encaminhamento do projeto de lei de regulamentação do Uber que estava previsto para o final do mês. Agora, os técnicos da Prefeitura terão 60 dias para fechar o texto, levando em conta as observações do MP. O que nos dá garantia de que, acontecendo qualquer fato, qualquer ato, seja ele nocivo ou contribuinte, seja ele por uma cobrança indivídua da tarifa, seja ele por agressão sexual ou outro tipo de agressão, que nós possamos controlar, obviamente, a regulamentação. O Ministério Público reforça que a autorregulação realizada pela empresa não é suficiente para garantir a segurança e a qualidade do serviço para os usuários. A gente jamais pode refletir sobre o problema a partir, exclusivamente, de uma análise do Uber, ainda que nós tenhamos a sensação de que o Uber funciona com uma boa autorregulação, porque a regra tem que valer para todos. Então, sem regulamentação do Poder Público, só com a autorregulação do Uber, não é igual para os demais agentes econômicos que querem oferecer o mesmo serviço para a população. Enquanto não é regularizado, o serviço da Uber em Porto Alegre continua sendo considerado clandestino. Então, vamos lá.